Olá, vamos falar hoje aqui da nossa antena Dual Band para uso em PY, rádio profissional, VHF ou UHF, ela possui aqui 1.5 dB de ganho em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF, a antena que responde Dual Band, suporta até 200 watts, tá bom gente? Vai aqui com a base de alumínio, vai com a haste também de aço inox, tá bom? Já sintonizado, tá bom? Aqui possui aproximadamente aqui ó, 41 cm, tá bom? Tem uma bobina aqui no centro que ela converte aqui para 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom? Aqui ó, vai com duas presilhas aqui também ó, de zincado né, afogo aqui para suportar o mastro aqui ó, de 3 quartos, esse mastro é o mastro de TV, ele não acompanha o produto tá? Você tem que adquirir um mastro de TV aí, na sua região aí ó, a que tá solta aqui, porque é para demonstração né? E vai o cabo aqui, o cabo nós vendemos de acordo com o anúncio aí, tá bom? No Mercado Livre aí, que vai estar aqui embaixo aqui ó, e deixe seu like aqui também, então nós vendemos um cabo de 5 metros, 6, 15, depende da sua necessidade, tá bom? É um produto de alta qualidade ó, os parafusos expostos aqui ó, são de aço inox e feito para durar, tá vendo ó? Ótimo acabamento, base de alumínio, bem trabalhado né ó, campos arredondados, e é isso aí ó, antena dual band aí, suporta 200 watts, alta qualidade tá? E o conector também, deixa eu achar ele aqui, aqui ó, o conector aqui ó, tá no caso aqui para UHF, mas nós aplicamos também com um N, SMA, BNC, TNC, depende da sua necessidade do seu rádio, tá? O cabo que nós tem um custo aí, você vai poder falar mais longe que o seu rádio aí, Balfing, IAISO, Ken UD, enfim, quer uma boa cobertura aí, é com essa antena. Muito obrigado, um abraço aí, deixe seu like aqui, curta nossos vídeos, tem outros produtos também para linha de rádio e comunicação, desde PX, APY tá? VHF, HF e UHF. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Obrigado.